Até o fim do mês, todas as mães de bebês que apresentaram a microcefalia vão ser convocadas para a realização de exames laboratoriais no LACEN. Esta é a segunda fase da pesquisa que começou em março deste ano e que pretende confirmar se os 31 casos confirmados da doença em Sergipe tem relação com o Zika vírus. A segunda fase do estudo pretende investigar através dos anticorpos se as mães tiveram em algum momento a doença Zika, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A pesquisa é feita em parceria com a Universidade de São Paulo. Em fevereiro deste ano, nove pesquisadores estiveram em Sergipe e coletaram amostras de sangue de algumas mães. Agora, a pesquisa se estende a todas as mães de bebês notificados com microcefalia. As coletas serão realizadas no LACEN. A única forma que nós temos para fazer esse diagnóstico é através da pesquisa do anticorpo. Por quê? Elas não estão mais na fase aguda da doença. Elas já saíram do período do primeiro ao quinto dia dos sintomas, que é quando a gente faz a pesquisa do vírus. Mas a gente tem como identificar se essas mães e os bebês tiveram contato com o vírus pela presença do anticorpo. O bioquímico Cliomar Alves explica que através dessa coleta será possível gerar dados e entender melhor o comportamento do vírus. Como Sergipe é um dos detentores no estado, juntamente com Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, desses pacientes de microcefalia, Então nós temos que contribuir para a pesquisa desses casos, para fechar isso e dizer que o vírus realmente é o caso da microcefalia, que está causando tal malformação no bebê, está causando outros problemas congênitos, que a gente vai conseguir fazer esse link. Em Sergipe, segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta semana, 159 casos estão em investigação, 31 casos foram confirmados e 17 foram descartados.